E aí acho que é um detalhe também, que é uma ferramenta também, a gente tava falando do humor, mas é também saber escrever, né? Isso pra um cara que é ator, atriz, que trabalha na área artística, você ter o poder de escrever, é uma grande ferramenta. Eu acho que é mais do que uma ferramenta, é uma liberdade. É, né? Eu acredito que você só chega assim em um lugar muito de você ser dona da sua história quando você consegue escrever. Eu, por exemplo, a minha história foi toda essa, eu só consegui começar a me dar bem na vida, ganhar dinheiro quando eu fiz a minha história.